O melhor tipo de missão 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 Ok, então quando eu voltar a ativar Jagras, aqueles cachorros do mato lá, ela vai tentar fazer amizade, tá bom. Mas eu dei bobeira, fiquei na frente dele das duas vezes em cima do negócio lá. E o bichão dar um charge na minha frente com essa armadura ruim que eu tô aqui, já não ia dar muita boa coisa, né. Olha ele lá já. E aí Pô, corre esse rabo, que rabo mais difícil de cortar. Agora escapa antes dele se bater, mas pegou, 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 pegou. Ué. Ae. Ai. Pô, peguei, deu um daninho ainda, mas... O bicho andando já é gigante, né, meu? Ah, foi pegar mais lama, pra quê? Não olha pra mim, não olha pra mim. Tô escondido. Acabei ficando sem querer num ótimo ponto aqui. Olha, ó, ele deixou cair alguma coisa ali. Material barato. Oito, casco de barato. Pô, não tá cansado não esse safado, pô? Não cansa não? As crianças pequenas. Ai, 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 ai. Ah, tá morrendo. Acho que não tá tão morrendo não, porque esse é o correndo normal. Vamos lá, Luna. Ih, ah, agora voltou mancando. Agora dá pra ver que ele tá realmente pedindo arrego. Ah, eu pôo lá em cima dele. Puts, fico aí com o negócio de água. Tô úmido. Ai. Ah, é melhor não ficar aqui não, porque a última vez derruba. Ai, quebrou parte dele. Cadê? Cápsula de espinho. Isso é uma cápsula de espinho, uma poderosa munição de tiradeira. Ataque a parte que fica presa para causar dano e impacto. Vai. Vai. Minha era no bicho, pô. Nossa, eu não morri porque... Deus não quis. Nossa, eu podia ter falhado essa missão agora, hein. Ai. Ai. Bichão ficou, agora a pistola. Bichão ficou, agora a pistola. Ai. Ai. Nossa senhora. Ai. Puts. Meu Deus do céu. Pensei que ele ainda... Ai. Ai. Boa. Valeu, Luna. Não. Sai de mim. Tem uma trirrosca maldita aqui. Ai. Tem que bater nesse negócio de espinho aqui. Ai. Meu Deus do céu. Ainda tem tempo de correr. Ó. Ai. Valeu. Amigato, ele está. Foi super gente boa agora. Pegar uns ossos aqui, porque esses negócios é sempre bom pegar para fazer ele, Tim. Tá, o bicho parece que está nas últimas mesmo, hein. Mas não morre não, que safado. Lágrima de Sérpia. Lágrima de Sérpia. Ae. Ae. Boa. Nossa senhora. Mas deu para ver a lama toda do bicho. Pegar aqui as carcaças. Boa. Chuto. O sapo. O planta é essa aqui. Vamos ver. Erva sonífera. Musgo d'água. Pegar um pouco de cada aqui para saber das coisas aqui. Que sapo é esse? Ah, agora já era. Nem sei se é sapo, né? Mas... Mal sei. O tomo é esse aqui. O que é o seu destino? O que é o seu destino? O que é o seu destino? O seu destino? Algumas escaleras? Este é um destino. Não é? Você conhece? Você não está? Achei assim! Eu... E ame, Leuca... Terri... Oumveri-la... Meveri-la... Horacio... Lournis-la, Atra... Shigeru-ga... Ficre-la... Mugi-tsuk-o-no-un-ni-o-ke-ra... Eem ... Neu Erô... Voiu-ju-des-la-rgu... Evil-s sponsoring εί... Dat... Arellot knocki-ei-la... For a a- tää- I... Tidemi... Dogeganis-la-ac-ta... Mizzono macu-no-urrla... O louco, bicho. Os bichinhos. Ó, ó o estilão dele batendo com a espada, hein? Muito Berserk isso aqui. Pegar tudo aqui. Pegar tudo. Nível de amigato. Beleza. Bom trabalho, graças a você. Nosso pessoal está seguro e sabendo mais sobre o nosso próximo alvo. Desde sua partida, estivemos mapeando todas as evidências que coletamos pelo continente. Os cientistas acreditam que poderão localizar o Zora Magdaros em breve. Até lá, parece que um cientista se separou da escolta. Precisamos que a quinta vá atrás dele e garanta sua segurança. O cientista se separou da escolta quando coletar evidências no ermo Selva Agulha. Novo acompanhamento disponível. Itens podem ser entregues, mas resultados de pesquisa disponíveis. O homem que você viu costumava ficar com a primeira frota. Ele era o único caçador serperiano da comissão. A verdade é que ele é essencial para nossa missão aqui, mas nós o perdemos há algum tempo. Ele disse que havia descoberto os segredos do continente e sumiu. Tentei ir com ele, mas ele não quis. Você é o primeiro a vê-lo desde então. Parte de mim está com raiva por ele ter sumido, mas sinceramente, agora estou contente em saber que ele está bem. Se ele dispara, não nos preocuparmos, então não vou me preocupar. Ele vai voltar quando estiver pronto. Obrigado pela notícia animadora, de verdade. Ok. Vamos... Esse carinha quer falar alguma coisa. Ah, então você conheceu o velho amigo do comandante? Eles trabalharam juntos para criar a política da comissão. De qualquer forma, eu fico feliz em saber que ele está indo bem. Vamos ver se ninguém mais quer falar nada aqui. Ninguém por aqui. Por aqui também não. Aqui quer falar. O sujeito aí do lado ainda não voltou. Ele leva o trabalho dele no campo a sério demais. Fico preocupada. Sabe, também já era hora de nosso chefe voltar para as funções dele. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Tem só... Ah, tem uma missão aqui. Na cantina. Peguei os elevadores. Peguei os elevadores. Obrigado.